Portas blindadas e portas de segurança. Alguma vez se perguntou qual é melhor? Vamos responder-lhe. As portas blindadas são fabricadas em madeira e são-lhe acrescentados reforços interiores em ferro. No entanto, estes rompem-se facilmente com uma alavanca. Ao contrário, uma porta de segurança é fabricada totalmente em aço, aro e folha. Logo, é revestida com madeira. Por isso, são muito mais resistentes aos ataques. Para além disso, as portas de segurança oferecem mais possibilidades de personalização. Por exemplo, madeira pelo exterior e lacada a uma cor pelo interior. As portas blindadas, não. As portas blindadas costumam ter cilindros de baixa qualidade que um ladrão pode destruir sem dificuldade. As portas de segurança são equipadas de série com cilindros com proteções anti-bumping, anti-gazua, anti-perfuração e ainda escudos anti-extração de resistência extrema, o que as converte quase em infranqueáveis. As portas de segurança oferecem um total isolamento térmico e acústico. As portas blindadas não são submetidas a ensaios. As portas de segurança passam por múltiplos ensaios de organismos independentes que as certificam. Os pontos de fecho são peças cilíndricas que as portas têm para unir a folha com o aro. Nas portas blindadas, esses pontos de fecho são débeis e atacando um deles, os restantes cedem ao mesmo tempo. Nas portas de segurança dessa aça à abloi, estes pontos de fecho têm 18mm, sistema anti-alavanca e cada ponto de fecho é independente. Por esse motivo, o ladrão necessita de muito mais tempo para forçá-los um a um e para, entretanto, chegar à polícia e levá-lo. Portanto, fica claro que as portas de segurança são mais seguras do que as blindadas. Não esperes que te roubem. Pede um orçamento em